A primeira ordem unida, a fila para o primeiro corte de cabelo oferecido pelo tiro de guerra e a distribuição dos kits de uniformes e acessórios para cada atirador. São imagens do início do ano de instrução no tiro de guerra de Barreto 02005. O TG iniciou o ano de instrução com 100 atiradores selecionados em processos anteriores. E já estamos com algumas atividades militares já iniciadas. Então já começamos a ir a ordem unida, que é o marchar, que é importante a gente, para a disciplina, já colocar o atirador para aprender essa fase e já cortando o cabelo para todo mundo ficar uniforme e já distribuindo o fardamento para que eles rapidamente façam a adaptação do seu fardamento ao seu corpo e já na próxima semana eles já começam a usar o fardamento para serem identificados e gozar de alguns benefícios aí que a farda proporciona, que é o corte de cabelo gratuito no CEMUP e o transporte pela viagem gratuito também. Já na primeira semana, cada atirador recebe o kit contendo 25 itens. Entre eles, coturno, meia, calça, camiseta camuflada, gandola, que é a jaqueta e o gorro. Serão distribuídos três kits como esse, um para a rotina das instruções na sede do TG, outro para os exercícios de acampamento e um terceiro para solenidades e representações externas. O atirador recebe as últimas instruções com as orientações de cuidar bem do fardamento. Então nem todo jovem é voluntário, mas para que a gente supere essa dificuldade, essa barreira do não voluntariado, nós apresentamos as etapas do serviço militar, os benefícios que nós temos aqui, nós temos convênio com o SENAC, Barretos, temos alguns minicursos ministrados aqui no tiro de guerra ao longo do ano, algumas ações que nós teremos, as instruções, os tipos de instruções que nós teremos, tanto para o meio militar quanto para o meio civil, para que o jovem vá mudando aquela noção de obrigatório para voluntário. Uma das novidades no uniforme em 2020 é a tarjeta com a identificação da tipagem sanguínea do atirador. O exército dentro do seu projeto FT-23, Força Tarefa 23, Força Terrestre 23, que até 2023 nós teremos todo um ciclo de mudanças na Força Terrestre implementadas. Então para se adaptar a novas realidades do combate do século XXI, foi implementado no uniforme de campanha o tipo sanguíneo. O uniforme ainda vai passar por alguns ajustes, novos uniformes estão sendo testados já em algumas tropas do exército, já em uso, principalmente quando a tropa usa colete balístico, não pode ser mais esse uniforme aqui que eu estou, chamado gandola, e já estão fazendo essa adaptação, já a partir de setembro vai se tornar obrigatório o uso do tipo sanguíneo no uniforme. Aos familiares, principalmente, o apoio, o seu apoio ao jovem, para se adaptar a essa nova rotina, principalmente de levantar muito cedo. Eu, por exemplo, levanto às 4h40, 5h25, eu estou no portão do tiro de guerra, que os portões são abertos às 5h30. 5h45, iniciamos a chamada para verificar as presenças e as faltas, e 6h em ponto, nós começamos as nossas atividades, para que o jovem seja liberado 8h da manhã em ponto, para seguir na sua rotina de estudo, trabalho, seu cotidiano, para que a gente possa ter esse apoio dos pais, para que os pais possam ajudar seu filho a superar essa dificuldade de acordar cedo, de se adaptar à rotina militar que é implementada aqui no tiro de guerra. Obrigado. Obrigado.